Cidade Ativa Online A nossa TV online Boa noite a todos amigos da Cidade Ativa Online Nossa TV online hoje ao vivo aqui com Polícia 100% São exatamente 19h, horário de Brasília para todo mundo Agradeço a todos os amigos internatos que sempre estão nos assistindo Acompanhando a nossa TV e todas as nossas programações Estamos ao vivo aqui no Brasil todo conectado com a gente Do Apoque ao Chuí, Norte e Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste Enfim, Brasil todo conectado com a gente E as nossas transmissões são feitas também no exterior No Chile, no Paraguai, na Argentina Toda a América Latina está conectado com a gente aqui nos Estados Unidos Em Portugal, na Europa, Inglaterra Em Angola, países da África também Moçambique e no Japão também Por causa das nossas programações aqui que a gente tem Japão Show, enfim, e as outras programações também Ok pessoal? Então a nossa TV é a TV online que mais cresce aqui no Brasil e no mundo Então a gente pede para seguir as nossas redes sociais Assiste as nossas programações ao vivo Tanto na página, tanto no canal também E acompanha os nossos grupos também Que a gente tem Com mais milhões de amigos e seguidores Que a gente tem nos nossos grupos aqui Nas nossas redes sociais Ok pessoal? Então, e para entrar em contato também com a gente É pelo 1199-0388-34 Ou pelo 11968-5646 Você falará diretamente aqui com a nossa produção Você que quer participar aqui das nossas programações Você que tem alguma sugestão Alguma reclamação aí Do seu bairro também Da sua cidade Entre em contato conosco aqui nas nossas programações Tá bom? E o Polícia 100% A gente sempre traz aqui episódios Do Polícia 190 Acre Polícia de Goiás, de Rondônia Sempre uma série muito especial E mostrando o cotidiano aqui É da nossa Polícia Militar Polícia A Polícia Civil A Polícia Fronteiras também A Polícia Que leva os presos para a cadeia também A gente traz aqui uma série especial Também, né? Lembrando, né? Que se eu não me engano Parece que o presidente Do Brasil aí O Lula Luiz Inácio Lula da Silva Está vetando aí A saidinha Ainda não está Concretizada aí Porque ainda é a passar pelo presidente Então está meio Ainda Meio patinando aí Está meio barrando aí Sobre a lei da saidinha A proibição aí da saidinha Eu que sou totalmente aí Contra a saidinha Eu acho que se você for condenado a 10 anos Você tem que ficar 10 anos Mas infelizmente A pena não funciona assim Você acaba cumprindo a pena Um terço da pena Então se algum criminoso É condenado a 10 anos Ele vai cumprir mais ou menos Aí uns 3 anos A 4 anos Está em regime fechado Depois aí tem o C.M. aberto Depois quase o aberto Aí põe lá a torneoseleira Enfim E acaba em liberdade Então Infelizmente é assim que for só Eu já vi casos de homicídio De uma pessoa ficar 5 anos presa somente Então uma vida vale 5 anos preso Depois disso A pessoa está livre Para curtir a vida Enquanto Tirou a vida do outro E a família Como que fica a família Depois dessa perca aí muito grande Como é que fica o restante Da vida dela Perdendo aí um parente Um ente querido Então infelizmente Não tem Nem tem um Entra governo Sai governo Entra secretário Sai secretário E não se muda a lei Então a vida vale muito pouco Aqui no Brasil Porque você comete Você comete o criminoso Aí comete o homicídio Também tem os roubos Os tráficos Tudo que flui Em questão Do ser humano Vale muito pouco Então eu já vi casos Casos aí de filhos Filhos de vereadores Que cometeu Pegou o carro Cometeu o assassinato Pagou uma fiança aí De quase 300 mil reais 250 mil reais E está livre Tá Cumprindo Pagando Cesta básica Serviços comunitários E é assim que funciona A lei só funciona Para aquele Nossos meros mortais Os pobres Mueres mortais E para quem tem dinheiro A lei não funciona E A lei A lei também é muito falha E acaba sendo Muito interpretativa também Então É assim que funciona Enquanto não mudarem Não mudar Nossas leis brasileiras Os códigos penais Vamos continuar vivendo Essa insegurança Que a gente tem aqui No Brasil A polícia vai prender A justiça vai soltar As leis vão soltar Então também Não adianta também Muita coisa Então muita coisa precisa mudar Tá Em questão de códigos penais Em questões aí de aplicar as leis E a questão também É da segurança pública Investir mais em segurança pública Investir nos nossos policiais também Ok Vamos ver a série aí Do Polícia 100% Daqui a pouco Ah Tem uma recadinha aqui O CB Edson Tá dizendo aqui Boa noite Sou o Cabo Edson Do canal Bate Papo Com o Cabo Edson E a professora Vânia Becker Somos fãs de carteirinha De vocês Ô valeu Edson Valeu aí o Cabo Edson Tá nos parabenizando Aqui no Polícia 100% Tá bom Então obrigado Viu pela sua participação Obrigado pela professora também Tá E né Qualquer sugestão Reclamação Estamos aqui Estamos aqui Sempre apoiando Aqui o trabalho Da polícia Polícia militar Polícia civil A GCM Também Tá A todos Nossos guerreiros policiais Também Tá Que tá sempre Arriscando a vida Tá Para manter a paz Na sociedade Nos bairros Nas regiões mais periféricas Nas cidades Enfim Então a gente sempre vai Falar bem aqui Da polícia Tá bom O trabalho aqui Da polícia Então Cabo Edson Obrigado Viu pela sua participação Tá Toda segunda-feira Estamos ao vivo aqui Com o Polícia 100% Sempre trazendo aqui Episódios especiais Aqui da polícia Tá bom E acompanha também Nossas programações Aí na terça-feira Tem o jornal Na quarta-feira Tem o Diário do Povo Na quinta-feira Tem a Hora do Sucesso Na sexta-feira Tem o Testemunho e Fé No fim de semana Tem o fim de semana musical Fala outras programações Que a gente tem aqui Na nossa TV Então Obrigado ao Cabo Edson E a toda A corporação Da Polícia Militar Também Agradecer ao Major Henrique Também Do 2º Batalhão De São Paulo Que sempre está com a gente Sempre atende a gente Muito bem Lá no seu batalhão E a todos os policiais Que Tá sempre com a gente Então Diretor Coloca aí o vídeo Daqui a pouco A gente lê mais recado Tem os patrocinadores A gente fala um pouco mais Sobre a insegurança pública Até já Agora é coxiga, Zaru Agora é coxiga 707 75 75 70 76 75 85 75 75 92 97 70 91 91 93 93 93 93 83 83 83 83 43 45 43 43 43 . 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 Ele é branquinho, o menino? Mas ele é alto, como é que é? Ele falou que é tipo do meu bosta E como é que foi que eles te renderam lá? Eu tava com uma arma grande Com uma arma grande? Eu tô nervoso, calma aí pai, deixa eu falar Tu tava lá na hora? Eu tava não, tinha acabado de chegar Os caras morreram, eles foram tirar o carro de baixo da minha tenda Eu tô dando um churrasco Aí os vagabundo chegou e nem devem ligar o carro Aí eu não sei se eles estavam com um carro de apoio Que falaram que tinha um... Fiesta Azul? Fiesta Azul, é Acho que tava dando cobertura pra eles Aí os caras chegou com uma arma longa Meu pai falou que era até uma metralhadora Eu falei, pai, metralhadora, acho que deve ser uma... Ela tá ali dentro, a gente encontrou A gente vai ver o celular ali Aí pegaram o rendeiro, levou o senhor Não, ele só desceu o carro Eu abri o carro pra colocar na minha garagem, certo? Quando eu fechei o carro, o carro falou que era um detralhador Eu deixei a parada ali Assalto Aí eu desci, né? Aí eles saiam rasgando Qual é o celular do senhor? Qual é o celular do senhor? O senhor vai ver que é o senhor Já tá certo praia Deixa eu ver aqui, só um minutinho Quem? Eu acho que vai reconhecer O senhor vai reconhecer Da estrutura que ele falou do galeguinho vai ser ele O velho? É Ele vai reconhecer ele Abre aqui, quem é que tá nessa aqui Abre aí pra pegar os celulares aqui Aqui ó, a chave de um Fiesta Bora, bora, bora Deixa eu só ver aqui Se ele reconhece Cadê a vítima? Cadê a vítima? Cadê a vítima? Ele falou, acho que um celular esse aqui é do dele É algum desses aqui o celular do senhor? Eu aqui Esse aqui, esse aqui Esse aqui Esse aqui Até a senha bateu A gente vai entregar pro seu lado a delegacia Ainda falta a capinha Não Eu quero ter esse videojota Tudo videojota Não, isso aqui, tudo aqui O senhor vai poder ver A gente vai descer pra delegacia Eu tenho total Mas tem seguro, não tem? Não, só eu não tenho É bom que Vai passar lá Beleza? Não, agora não A gente vai mexer tudo certo pra ficar tranquilo O senhor é o filho dele? O senhor desce com a gente pra delegacia Eu desço Agora É 26 Tchau Tchau Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vem pra segura Vem aqui, tudo aqui é que a gente dispara Vamos passar Vem cá 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 Tá de raqueta branca O que é que eu tô pegando? O que é que eu tô pegando? Eu tô pegando na grada 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 Não são nem nove da manhã, Haddad E... Fica aqui o traficante, às vezes o olheiro Vá ali pra dentro Vários acampamentos montados estão limpando de novo Bora entrar aqui Parece uma tumba aqui Aqui além do consumo de álcool, né Ali tem um resto de crack Cachimbo É triste, né? A pessoa tá acabando a vida Já achamos motocicleta aqui Põe a roupa por cima Pra se camuflar Chega aqui e abandona É complicado aqui, né? O interessante é o uso de um drone Porque... Essa área de mata aqui Tem dezenas de caminhos, né? Piquetes Vale ressaltar aí Pra público que tá em casa Que além de ser uma zona de... De intenso tráfico de droga Também é uma área onde se omisia Vários e vários assaltantes Eles usam duas blusas Três blusas E... Faz o assalto Corre pra cá E vai tirando a blusa que tá em cima Ficando com a que tá embaixo Uma forma de se camuflar aí da... De espistar a polícia militar Espistar a polícia do... Dos crimes que eles praticam lá fora, né? O que a gente mais presencia aqui É a zona de prostituição A gente já flagrou mulheres assim Que entregam o mundo do crime aí Da... Das drogas E elas relatam pra gente Ah, eu vim... Estou me prostituindo Por causa de uma parada Duas... É triste essa situação aqui Aqui também No ano passado A gente atendeu uma ocorrência aqui Denúncia de tráfico de droga E quando a gente chegou Foi recebida tiros, né? E houve a... Infelizmente essa... Essa intensa troca de tiro Aqui nessa área A gente vê que... A gente vai e volta Se voltar daqui a 40 minutos Estão no mesmo lugar Porque a comercialização aqui É muito forte E é um ponto que eles não querem perder A noite aqui Eles ficam com segurança armada Nesse dia da troca de tiro Foi de dia Foi 10 horas da manhã Mas... A gente já tem informação Já que eles tem segurança da boca Agora 24 horas, né? Só mais a noite não Mais uma... Eu quando eu pego Eu vou jogando... Aqui não é um brechó não, Adag Infelizmente os caras cometem crimes Trocam de roupa Aquele da moto lá também Estava com outra roupa, né? A gente abordou mais cedo E... A informação que a gente recebeu É que... Eles estão... No mundo do crime ainda Falaram que mudaram de vida Mas a informação que a gente recebeu É que eles estão ainda cometendo assalto Então não quero enganar a polícia não Está se enganando Entra pela rua lateral Que a gente já vai entrar pelo beco Valeu Que bom Que bom Que bom Encosta aí, mão na cabeça Encosta, mão na cabeça Encosta Mão na cabeça Mão na cabeça, rápido Vai lá pra direita, tu Pra direita, direita Vai lá O senhor mora onde? Oi? O senhor mora onde? O que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui com uma amiga, a gente cheguei no carro Fazer o que aqui? Fazer o que nessa rua? Só vim aqui, porta a caminha Conversar do pré-aventório aqui Vim comprar droga Já foi preso? Não Tava fumando maconha, tava? Não É usuário? Não É não? Eu não Nunca fumou maconha? Já fumou isso Parou de fumar Não foi preso? Não, não foi preso não Ele é da Garcia É aquele terceiro cara que saiu ali e tá com vocês? Não Baixa tua mão Mão pra trás Com a mão pra trás Tá ouvindo que a mão pra trás? Tira a mochila dele aí Ou a gente fica procurando e perde nosso tempo Acha essa parada e te leva ou tu entrega logo Se tu tá com a parada não E aí? A gente vai ter que ficar procurando ou vai de onde é que pegou? Não pode procurar Não Tá com a identidade? Vira o senhor de frente aí de preto Tá com a identidade? Sim Cadê? Apresenta O senhor mora onde? Eu sou de Porto Velho Eu tô passando um dia aqui É? Por quê? Morando onde? Tô ali na Via Pá É? Você já foi preso? Não Não O senhor é usuário de droga? Não Nenhuma? Nem maconha? Não CIOSP RP107 Sabia que essa área aqui é perigosa? RP? Não É Mais uma piteira, né? Fazer uma consulta nominal A gente tá fazendo a abordagem aqui preventiva pra tua segurança Tudo bem O indivíduo tá sem alteração pra mandar do PSL Tá com a identidade? Não, mas eu tenho a foto A foto serve pra quê? Tu tem que andar com a identidade Essa é a nova, Dade Agora eu quero mostrar uma foto Ó, o documento pessoal É a CNH Eu tô se copiado, 107 Copiado Documento pessoal, SNH É o passaporte Se de repente eu tenho a carteirinha do OAB CRM Algum documento funcional Se tu é militar Foto Lá não tem maconha não? Lá no pré-aventório? Não tem, né? Acabou lá Acabou, né? Aí, Dade Acabou no pré-aventório pra pouco Acabou a droga lá? Ô, meu Deus Que benção Aqui, deixa eu comprar aqui Acabou também aqui? Não, não Acabou Tem que comprar, foi? Não, a gente só veio de passar aí Mas em passaria não tinha nada Tem que comprar, não ia? É, mas não tinha Ah, eu vou falar a verdade, pô Tenho que ser sincero Como lá na Botafogo já deu uma diminuída Agora eu vou intensificar as ondas aqui Qual é o teu nome? Qual é a tua idade? Eu tenho 18 anos Já foi preso? Não, nem delegacia também Foi achado com um cigarrinho de maconha Tu vai ficar fechado, cara Trabalho em quê? Eu sou Uber Eats Uber? Aí tu precisa da CNH, né? Sem alteração pra mandado Tu tem CNH? Não Como é que tu é Uber Eats? De bike é? O que é CNH? Hã? O que é CNH? Carteira Nacional de Habilitação Ah, de habilitação Ah, mas eu faço de bicicleta Ah, tranquilo Mas é um risco, né? Trabalhar drogado Cai de bicicleta E estraga a comida O lanche, né? É um risco, né? É Ega, vocês são novos Estão perdidos nessa vida já Tá feliz nessa vida? Droga, infelizmente, né? Ela procurou um tratamento Tava procurando Tava procurando? Eu te vejo, né, cara? A vida já não tá tão fácil Tu ainda se entregando Tu financia o crime Financiando o crime Por isso que tem essas guerras de facções Que tu patrocina Se não tivesse o usuário Não tinha o traficante Ou tu é errado? Tá errado Não, tá certo Tá certo, né? Então tá Quanto tempo usando, mano? Não sei, acho que por tempo Não sabe a memória já tá ruim, né? Muitos empregos aí Que agora pedem o toxicológico Agora pra admitir Pra assinar a habilitação Aliás, a carteira de trabalho Aí vai que não é desse jeito Que tu precisa fazer Tu vai deixar de perder Tu vai perder a oportunidade De ter um emprego Por causa do uso da droga Além disso Tu tá financiando o crime, né? O emprego já tá difícil Pra quem é uma pessoa de bem, né? Aí o cara vai lá na tua rua Vai fazer uma investigação Ou de repente até perguntar, né? O cara aqui acorda Meio dia, maconheiro Financiando o crime Do jeito que tu vai Aí tu vai sair nessa esquina O cara te rouba o celular Porque tu tá financiando Tu ainda põe teu amigo aí Que disse que não é Não é o caminho, né? Vai lá, tá liberado Obrigado Aqui tem essa pretréia aqui, ó Pode jogar fora Obrigado Em Boema Materiais para construção Uma loja completa Com produtos de qualidade Portas, janelas As melhores marcas Móveis e interiores Cimento, areia, pedra Tudo bom, pessoal? Mais um ano começando A família da Em Boema Contando com vocês aí Precisando reformar Precisando construir Conta com a gente Variedade e melhor preço Em Boema Em Boema Tradição e qualidade Em material de construção Óticas Prime View Estilo no olhar Tecnologia em lentes Designer moderno Modelos elegantes e de grifes Uma loja ampla Vários modelos Atendimento personalizado Exame de vista totalmente gratuito Do modelos femininos Modelos masculinos Solares Especializados em multifocais Infantis Óticas Prime View Nós cuidamos da sua visão Apartamento na Granja Julieta São Paulo Descubra o conforto Em cada metro quadrado Neste encantador apartamento No coração do Jardim Caravelas Este lar acolhedor É perfeito Para quem busca A qualidade de vida Um verdadeiro Puro aconchego Contendo churrasqueira Sala de massagem Pet care e pet play Academia Solário Playground Preço de venda Só 279 mil reais Apartamento na Vila Andrade São Paulo Condomínio com toda a infraestrutura Lazer completo Portaria 24 horas Próximo ao shopping Jardim Sul Próximo a supermercados Farmácias Escolas E com fácil acesso As principais vias da cidade Uma sala Cozinha Banheiro Uma vaga para a garagem Churrasqueira Playground Sala de ginástica Quadra poliesportiva Piscina Área de lazer E sauna A Learge possui vários planos Para o seu bolso Aqui você encontra a casa Dos seus sonhos Olá meu amigo Minha amiga Estamos aqui na Casa Elegance Móveis Meu nome é Martins Como a maioria me conhece Hoje é um dia especial Vamos apresentar Ofertas incríveis É a nossa tradicional troca de showroom Para você que pensa em comprar móveis novos Vem aproveitar Que é cliente da Casa Elegance Apresento a grande oportunidade Mesa 100% madeira maciça De 1,60 por 90 Linda Espetacular Você pode escolher entre off-white e preto A partir de 2.790 Detalhe A pronta entrega Inclusive Cama box baú Olha só que espetáculo de cama box Toda revestida em madeira Pés de madeira maciça Com dois pistões a gás e amortecedor Com preço incrível 799 A pronta entrega Aguardo vocês Quando pensamos em sala de estar Pensamos em conforto Não é verdade? Cara Isso aqui É muito confortável Sofá retrátil e reclinável A sensação que ele está te abraçando É isso que você tem que proporcionar Aí na sua casa E nós da Casa Elegance Estamos trazendo para você Vem Você que está pensando em imobiliar sua casa Seu apartamento Com qualidade Eu te trago essa excelente oportunidade São móveis planejados Você pode otimizar o seu espaço Com qualidade E preço baixo Traz sua planta Que farei seu projeto Da melhor forma possível Com o melhor custo-benefício Vem Esse final de semana Estaremos aguardando vocês aqui Obrigado Um beijo no coração O que é o melhor custo-benefício? 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 Já avisou aqui Tem muita gente ali hoje Bora Então a gente tornou o celeiro ali E aí E aí E aí E aí E aí Levanta aí, vira de costa, levanta a camisa, vira, levanta a camisa, levanta a camisa, vira de frente, mora aqui. Boa tarde, o senhor mora onde? Eu? É. Por aqui. Levanta a camisa aí, a abordagem. O senhor foi preso por quê? Eu? Foi com... Trafo. É? E o senhor? Essas senhoras aí são aqui de vocês? É a minha esposa ali mesmo. É? Calma, 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 calma. Dá uma olhada lá em cima. Tá bom. Tá vendo? Eu tô aqui, eu não quero agora. Eu tô aqui, eu tô aqui. Oi. A paixão só foi em 2015, ó. Ainda tá na pulseira até hoje. O senhor, eu tô com um ano e três meses. Bem ventinho, aqui, ó. Sai no 2019, tá? Sai em 2019. Isso, em 2019. Por favor, senhora, se levante aí, tá? Que ele vai dar uma olhada aí. Calma, filho. Calma, calma, calma. Calma. Qual é a casa que o senhor mora aqui? Vem na frente. Aqui na frente, onde? Ali, ó. Na vermelha? É. Estão fumando maconha aí? Não, senhor. Está saindo a maconha aí? Calma, calma, pai. Calma, calma. Calma. Vem, vem, vem. Já, 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 já. Calma, 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 calma. Calma. Aí, o senhor vai mandar um barco. Calma aí, tá? Calma, mano. Só calma, só calma. Vai, vai. Calma. Vai, vai lá, vai. Uma das poucas vezes, Haddad, que... Vem. A gente veio aqui e ninguém correu. Vem. Corre. Porque era grande. Vem. A gente veio o invólucro aqui, ó, da maconha. A gente veio que eles se tiraram, né? Dividiram aí a droga e se desfizeram aí do plástico que se envolve ela, o invólucro dele. É triste, né, Haddad? A gente veio... É isso que a gente sentiu o cheiro da... Quantas crianças tem aqui, ó? Quase 20, né? Aqui no beco. E as pessoas, eles, além de traficarem, consomem droga aqui em frente das crianças. Já é normal aqui pra eles. Aqui. É triste. Vamos lá. Acosta aqui os dois, ó. Mão na cabeça. Mora onde? Mora ali em cima. Ó, levanta a camisa aí. Levanta a camisa. Tá fazendo o que aqui pelo beco? Vem aqui chamar meu amigo, mano. Azoide de droga? Ó. Qual é a idade vocês? Eu tenho 18. E seu olho vermelho? Tá chegando a pé. Rapé? É. E tu? É pra fora o bolso. Baixa a mão. Tem outro bolso. Traga. Ah, não. Vamos lá, tá liberado. Vamos lá. Vou adar de ficar, vou adar de no meio. Vou adar de ficar, vou adar de ficar. Vou adar de ficar. A denúncia aqui é que as pessoas estão traficando e tem pessoas de bem que se sentem incomodadas e resolvem ligar para a polícia, como já ligaram para alguns policiais, e os policiais entram em contato com a gente. Graças a Deus, o aparecimento está tranquilo, a noite a gente vai passar aqui de novo. E se tiver em flagrante delito, serão presos. O cara já deixa a cadeira. Aqui é o bairro da Paz, a gente vai fazer uma conduta de patrulha por esse beco aqui. Aquela rua do X-Tudo conhecida. Vamos ver se a gente pega alguém, né? Vê o paraféreo e o traficante. Peraí, peraí, peraí. Fica atrás dele. Vai na frente. Vê o paraféreo e o traficante. 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 Vê o traficante. Vê o paraféreo e o traficante. Vê o traficante. Vê o paraféreo e o traficante. Vê o traficante. Vê o traficante. Vê o traficante. E hoje o traficante. Vê o traficante. Vê o traficante. Lá de prova número 15. Vê o traficante. Que não? Cadê o 02? Tá, você traficante que fugiu, deixou a sandália, eu vou levar, você pega lá no primeiro batalhão, tá bom? Vale ressaltar que aqui à noite, ficou segurando a boca, eles ficam armados, com medo de vir em facção rival e tomar a boca deles. Aqui todo cuidado é pouco, a polícia quando vem ela tem que ter esse cuidado pra chegar aqui nem a gente chegou agora, firme, seguro e sem dar muita chance pra eles reagirem, possivelmente reagir contra a polícia. Haddad, essa parte aqui até a ponte é Bairro da Paz, Rua Botafogo, passou da ponte é Conquista. Claro que o policiamento mais efetivo aqui é o pessoal de moto, né, o giro, ajuda a gente aqui também, sempre prende gente. Mas infelizmente a polícia prende, a lei solta, o traficante é preso, o filho dele, o neto, a mulher, a namorada, assume a boca. Eu sei que é uma questão social, mas tem a questão criminal e a polícia militar tá pra prender. E claro que a gente entra aqui também, conversa com as crianças. E aí, garoto, tudo bem? Então a gente faz a nossa parte, né, preventiva e ostensiva. E aí, pessoal, Polícia 100% ao vivo aqui na cidade. Vendo aí essa série especial aqui do Polícia 100%, né, Polícia 190 Acre também. Vamos ver os recadinhos aí, direção. Vamos ver o que a gente tem aí. Roberto Ferreira, nosso senhor aqui da TV, tá dizendo aqui, boa noite, meu diretor, uma ótima programação, cheia de audiência. Boa noite, Roberto. Um abraço pra você e pra sua família, né. Roberto aí, que é o meu amigo, meu irmão, meu pai, meu avô, tá sempre aí conosco aqui junto nessa TV aqui maravilhosa. A TV que mais cresce no Brasil, no mundo, viu, pessoal, com várias programações. Emanuela Siqueira, tá dizendo aqui, ô, Emanuela Vitecourt, tá dizendo aqui, boa noite, Bruno. Tá bom da Serra Online, com os melhores aí da polícia. Valeu, Manuela. Obrigado, viu, pela sua participação. Um beijão pra você, tá, pra sua família e a todos aí de Tá Bom da Serra, que nos assiste aqui também. Débora Costa, tá dizendo aqui, boa noite, sempre levando aí a segurança pública sério. Parabéns, TV Online. Beijos. Beijo, Débora. Obrigado, viu, pela sua participação. Um beijão pra você e a toda a corporação também da polícia civil que nos assiste aqui. Elenice Damasceno, tá dizendo aqui, boa noite, Bruno, e a toda a equipe aí do TV Cidade Ativa Online. Abraços a todos. Valeu, Elenice. Um abraço pra você também, um beijão pra você, pra Manu e a todos aí de Embu das Artes. Dris Souza, tá dizendo aqui, boa noite, Bruno, e a todos aí da TV Online. Valeu, Adri, beijão pra você. E a todos aí do Dom José Embu das Artes também. Toda a região, todos os municípios, né, são mais de cinquenta municípios. É isso, direção? Embu das Artes. Não, é bairros, né? Quantos bairros? Mas cinquenta, né? Cinquenta e alguma coisa, né? Cinquenta e poucos, se eu não me engano. Cinquenta e poucos bairros que tem Embu das Artes, tá? Então, se estão conectados com a gente. Stephanie Pereira, aqui em Portugal Online, com o melhor da polícia, cem por cento, Brasil. Valeu, Stephanie. Obrigado, viu, pela sua participação. Beijão pra você e pra sua família, a todos os portugueses, todos os Joaquins Manelos que nos assistem aqui. Zé Fia Ferreira, boa noite, Bruninha, a todos aí da TV Online. Valeu, Zé Fia. Beijão pra você e pra sua família. E a todos aí do Ceará, da cidade aí de Itauá, conosco aqui conectados com a gente no Norte e Nordeste, sempre assistindo a gente. Selma Mota, trazendo aqui, boa noite, Bruninha, equipe aí da TV, sucesso pra vocês. Valeu, Selma. Obrigado, viu, pela sua participação, pelo carinho. Beijão pra você e pra sua família e a todos da cidade de Amparo, São Paulo, que nos assiste aqui também. nos acompanhar e divulgar aqui a TV também. Ah, Vicky, tá dizendo aqui, boa noite, Bruno. Saludos a todos aí da TV Online. Valeu, Vicky. Saludos também pra você e a todos aí, todos do Chile que nos assistem, tá? Obrigado aí por sempre nos acompanhar aqui e divulgar a nossa TV aqui também, no Chile também. Beijão pra você e a todos aí. Então, isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer aí a todos os amigos internautas que nos assistiram e nos acompanharam aqui. Nossa, Programação Polícia 100% toda segunda-feira estaremos ao vivo aqui, trazendo aqui o melhor da nossa segurança pública. Amanhã, Jornal Voz do Mundo ao vivo com o Esporte TV Online também. Vamos trazer aqui notícias do Brasil e do mundo e o mundo dos esportes também. Você pode mandar o seu recado e participar conosco aqui com o nosso jornal e as nossas programações, tá? Então, é isso daí. Muito obrigado a todos. Fique com Deus e até a próxima. Cidade Ativa Online. A nossa TV online. A nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadiz, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. E pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua, eu quero navegar. Eu quero uma menina que me ensine noite e dia o valor do verbal. Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Então vem, estou apaixonado. Eu estou desesperado, eu estou desesperado, pensando em você. Somos mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho carinho dos meus filhos. O Bico, estou grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até o tiro na pera. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morrem de fome.